Amou daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E frutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amou daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a única E cada filho ser Como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Ergueu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo Num desenho lógico Seus olhos enrotados de cimiro e tráfego Sentou pra descansar como se fosse um príncipe Com meu feijão com arroz como se fosse o máximo Bebeu e soluçou como se fosse o máximo Dançou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se fosse um músico E frutuou no ar como se fosse um sábado E se acabou no chão Feito um pacote tímido Acordizou no meio do passeio náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse mágico Beijou sua mulher como se fosse lógico Ergueu no patamar quatro paredes mágicas Certo pra descansar como se fosse um pássaro E frutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão Feito um pacote bêbado Morreu na contramão atrapalhando o sábado Amém Amém